É verdade Peraí Não, eu vou ter uma água Não, estou sem afeita Ai, vamos, brother Vamos atacar, rola cá Onde eu fui? Onde eu fui? Onde eu fui? Onde eu fui? Olha aí, está vendo? Uma maconha Chega no domingo de manhã só assim, ó Largada Olha a situação decorada da cachorra Aqui temos Gabi Um conversando MSL com a Gi O que a Gi está falando, Gabi? Vamos ver É É muito bruxante ser emo Você vê que a Gi está revoltada que ela é emo Quase que eu desvirei emo no mesmo show Para quem não sabe É muito conhecida Foi no show de graça Se quiser Se quiser E foi que eu E olha lá na janela As árvores vão lançando Jesus Jesus é tarde nele E as árvores são nobres E as árvores são nobres Gente, pega sua brisa Ali Ali temos o calendário do Cial A TV O Globo Porque se a gente é pobre Faz a balada No caso Ali, olha Um planeta Uhu planeta O Gabi, pega o Star Wars ali Aí é Simon Simons Eu nunca sei se é Simon Ou se é Simon O que você acha que é? O Star Wars Tem um botão aí, né? Então, porque o meu primo também escreve qual é Ou Simon Simons Eu curto Simon Mas Simon é legal Simons é Simon Muito encarnação não Aqui, Star Wars Aí Poeira Vai Imita o Darth Vader Levanta aí Faz uma performance Faz uma performance Com um negócio aí Tá bom Olha Aqui Olha Olha o meu iPod Que sexy Very sexy Pera Olha a habilidade da garota com uma mão só E um gigante Olha E porque não deu o que fazer Né? Pode Very sexy Nossa, vocês viram o meu cabelo Oh, 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 oh Very, very sexy Nossa, meu cabelo tá muito feio Segura isso aqui pro meu cabelo A verra arrumando o cabelo Pior que sei lá Cês já ouviram o que é sei lá Cês nunca ouviram o que é sei lá Cês nunca ouviram o que eu acho Nem o que é Nem o que é Nem o que é E vamos Olha É very sexy Mãe, né Oi Tem Não faz Eu curto Eu vou Eu vou Voltando Aqui Meu iPod O Playboy Curto Camiseta de pô Dois milhão Telefone verde Bolsa do HD Livrinho do Ramones Estilo Vou emprestar pro Gá qualquer dia desse RG RG Quer ver 88 Pra ver Pra vocês não falarem que eu sou Gabigatinho 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 Cadê Ó a flor que o dono do Penelope Da Gabi Ó Outra eu amassei É papel, Gabi Ó Desenho Curto Just Tira Eu não terminei Cês viram aqui, né Pega Pega esse Pinto Aqui Cadê Bíblia de filografia Quer ver a paisagem Paisagem Que sentido A Gisele ainda falando Pega outra hipótese ali ó Ali verdinho Nem ali ó Roubei Massa Ó Esse é tipo Dois gigas E o outro é 160 Cê vê que tá ali perto Normal Tá ali Eu prefiro esse, claro Esse aqui né De dois Pobre Pobre é foda Cadê Que mais Mostra outra coisa aí, Gabi Tem uma coisa aí da calcinha Da calcinha Da Gabi Cê vê Ela curta O Ab Só que eu nem sei Uhuuu Por que Simon 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 O loirinho O que mais? O Bruno, qual o Bruno? Qual o Bruno? É uma pergunta bem complexa Qual o Bruno? Raissa, não, o Bruno Qual o Bruno? É, Bruno O seu? O meu? O da fala? Não sei Possessivo, né? Nosso comitê Já mostrei Baulo É O que mais? O Camino social Nossa Olha o tropeirinho da playboy Que eu sou very sexy Meu fichário, pega ali meu fichário Ah não, eu pego Ai, caraca Cacete de agulha É catarro O que vai fazer com esse vídeo? Vou postar no Youtube Que eu sou famoso Que eu sou famoso Meu fichário, olha A parte da frente, muito estilo A parte das costas Das costas? Das costas Do Rio de Janeiro Planeta Uhu A motivação Diária De ir pro colégio Não, de não reprovar Ó, primeira divisória Matéria, daora Estilo Deixa eu ver se tem alguma coisa bacana aqui Física, vocês curtem física? Cadê? 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 Próximo Aquela foi a primeira divisória Minha segunda divisória Terceira divisória Cadê? Cadê? Mano, que... Não aguento mais matemática Quarta divisória Mais uma divisória Outra divisória Cês tão curtindo né O passeio pelas minhas divisórias Mais uma divisória Mais uma divisória I'm bringing sexy back Yep Da moda Não E caramba Aqui Mais um Mais um gato Eu pegava Cê não pegava Gabi? Just Faça Faça né Eu tava nem meia vez Ó Cadê? Não Eu vou mostrar essa lição de inglês, cara